O sétimo mandamento das leis de Deus diz não roubar. Hoje eu vou te contar uma história pra lá de curiosa. A história da mulher que roubou um milagre de Jesus. Bem-vindos ao canal Coisas de Missão. Se roubar já é um pecado grave, claro, pois ele fere diretamente um dos dez mandamentos, no caso o sétimo, imagina só roubar do próprio Jesus. Eu já te conto essa história. Antes eu gostaria de te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso vai fortalecer o canal e o YouTube divulga esse canal pra mais pessoas. Essa é uma das formas também de você evangelizar. Cada vez que você curte um vídeo, que você faz um comentário, o YouTube indica esse vídeo pra mais alguém. Então curte aí, vai, por favor, e você vai evangelizar conosco. O nosso canal não é monetizado. Fique tranquilo, fique tranquilo. Nós não fazemos isso pra ganhar dinheiro. É apenas um trabalho de evangelização. Pois é, vamos à história de hoje. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, ele narra a ressurreição da filha de Jairo. A história do vídeo de hoje está inserida nesse contexto. É que enquanto Jesus seguia para a casa de Jairo, junto com seus discípulos e uma grande multidão, um fato inusitado aconteceu. Uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia, uma hemorragia muito grave, era uma doença muito grave, com muita fé tocou nas vestes de Jesus. Ela pensava assim, né? Pensava lá no seu íntimo, ela pensava, se eu ao menos tocar em suas vestes, eu ficarei curada. E de fato, devido à sua fé, foi o que aconteceu. O que ocorre é que ela fez isso ocultamente, escondidinha. Ela não se julgava, talvez, digna da atenção do mestre, assim como Jairo. Afinal de contas, ele era importante, ele era o chefe da sinagoga, e ele havia pedido, suplicado, para que Jesus fosse até a sua casa, para curar a sua filha. A menina ainda não havia morrido, e ela tinha apenas 12 anos. E aquela mulher sofria, há 12 anos, de uma hemorragia. Mas, no mesmo instante em que ela tocou em Jesus nas suas vestes, ela sentiu que o seu fluxo de sangue havia se estancado. Agora, preste atenção nessa cena. Jesus para, naturalmente, todos pararam juntamente com ele, olha à sua volta e faz a conhecida pergunta. E tola, ao menos na interpretação de seus discípulos, era uma pergunta indevida, uma pergunta tola. Quem me tocou? Ele foi até questionado por um deles, por um dos seus discípulos, possivelmente Pedro. A multidão está te espremendo, Jesus. Está te apertando para tudo quanto é lado. E você quer saber quem te tocou? Mas, duas pessoas naquela multidão sabiam o que Jesus queria dizer com essa pergunta. Então, ele próprio e a mulher que fora curada. Num primeiro momento, ela ficou um tanto assustada, pois ela tinha feito esse gesto em segredo, e agora ela foi descoberta o que ela não queria. O que se passou em sua mente? Talvez aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Talvez ela pensou assim, eu roubei um milagre de Jesus e agora eu fui descoberta. O evangelista São Marcos, ele relata que a mulher, tremendo de medo, lançou-se aos pés de Jesus e contou-lhe toda a sua história, toda a verdade. Se você ler a passagem completa, que vai lá do versículo 21 até o 43, você vai ver que ela sofria, como eu já disse, há 12 anos, que ela tinha gastado toda a sua fortuna com médicos, e que a sua doença, ao invés de melhorar, só piorava. Essa doença, além da gravidade, era uma humilhação para ela, pois na prática, essa doença que ela tinha, era uma constante menstruação. E como sabemos, pelas leis judaicas, a mulher era declarada impura em seu período menstrual. Para você ter noção da grandeza dessa cura, ela nem se importou de falar, de contar do que ela sofria, o que aconteceu na frente daquela multidão que estava seguindo Jesus, de algo, assim, para ela era muito reservado, muito particular, e ela contou, assim, abertamente. Você entende agora por que ela tocou em Jesus secretamente? Por que ela optou, entre aspas, por roubar um milagre de Jesus? E para fazer uma meia-culpa, eu também roubei essa expressão do nosso querido padre Paulo Ricardo. É assim que ele fala quando ele conta essa história, que a mulher roubou um milagre de Jesus. E você, já recebeu algum milagre em sua vida? Talvez não um milagre tão grandioso quanto o dessa mulher, ou talvez sim. Se você quiser partilhar, escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo, ou comente aqui nos comentários, nem que for um amém para essa história, para algum milagre que você tenha recebido, se você se sente grato ou grata a Jesus. Lembra que esses comentários, essa interação com o vídeo, ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas, e você vai evangelizar dessa forma, juntamente com o nosso ministério aqui no canal Coisas de Missão. Perguntei agora há pouco se você já recebeu um milagre em sua vida. E hoje, exatamente hoje, no momento em que você assiste a esse vídeo, você está precisando de um milagre? Se Jesus estivesse hoje na tua frente, assim como esteve na frente daquela mulher, que milagre você roubaria dele? Não te esqueças que ele está. Ele está em teu coração, se você o acolhe. Mas antes de tudo, e acima de tudo, ele está no sacramento da Eucaristia. Você já voltou à igreja? É lá, lá na igreja, que após passar pelo sacramento da reconciliação, nós podemos recebê-lo e roubá-lo, roubar o próprio Jesus para nós mesmos, nos unir a ele através da Eucaristia. Uma menina de 12 anos é ressuscitada. Uma mulher que sofria há 12 anos é restaurada. Que o Senhor restaure nossa fé e, se necessário for, nos ressuscite e nos livre da morte espiritual. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo aqui no canal Coisas de Missão. Não esquece de compartilhar. E até o próximo vídeo no canal Coisas de Missão. E até o próximo vídeo no canal Coisas de Missão.